Ah, tá... O Moçelos mandou uma print hoje do Ícara do... Sério? Caralho, vai atrás... Que isso... Ué, Zé, eu tô... Eco aí, iniciando a abordagem, próximo ao posto do Vanilla aí, é um sedã quatro portas do Ícara. Eu consigo mirar, né? Desce do veículo com a mão na cabeça e vem pra trás do veículo, Cidadão. Acompanhamento. Alguém picou muito, Raio. Manda a rodinha, você da frente. Acompanhamento, dois modulos... Correto, Zé, eu tô no acompanhamento aí, veículo quatro portas, sedã, preto... Uma BMW. Pela região de Vaz Lobos aí, correto? No sentido do Hospital do Real Ed, Carioca? Não, no sentido do Vicente Carvalho. Amarelo, de onde é mais ou menos? Tem de Carvalho. Vai cair na estrada do Barro Vermelho. Vai cair na estrada do Barro Vermelho aí, Zé. Serrinha. Não consigo ler o azul do mar. Não, vai ato, vai ato, vai ato, vai ato. Direita, direita, atrás dessa loja. Direita, atrás dessa loja. Tá bom? Lógico. À esquerda, esquerda, esquerda. Nossa esquerda, nossa esquerda. Tá bom? Esquerda, esquerda. Não, aí, atrás, atrás, atrás... Vive, 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 vive... Retorna, setor, até o fim mesmo. Parou, vai morrer, parou! Ué, zero, pela rua, igual o Machado do estacionamento com a do barro vermelho, hein, correto? Tá cercado, se rende! Pela loja de tatuagem aí, tá preso no estacionamento da loja de tatuagem. Tá cercado, se rende! Tratou! Ué, zero, pela João de Machado tem tiro vazou, bro. Quando for assim, pode manter parada a tua viatura. Virou a direita novamente? Tá fumaçando o carro dele, só manter. Não consigo ver no mapa. Deixa a viatura modulava, vou ver um pouco. Vai cair depois uma machada, paredeiro. Pô, só pra mim, é que as ruas no GPS ficam muito pequenas. Depende da tua vista, aqui tá normal. Mas tem como arrumar isso? Não sei, deve ter, mas depende da tua vista, tudo bem? Não consigo ver. Porque essa região aqui é uma fraca de ponto de referência. É só manter, carro tá fumaçando. Então aí é pela rua, né. Uma hora vai parar. Ele é ruim? Tá ali, coronel. Só não parei porque, como ele ficou dando ré, eu reposicionava a viatura, entendeu? Aham, pode manter parado quando for assim. Trem embaixo do... Trem embaixo do... Trem embaixo do... Trem embaixo do... Trem embaixo do colete. Trem embaixo do colete. Trem embaixo da máquina que você acende. Bateu sozinho. Quebrou o carro, quebrou, desci, desci. Mantei na viatura que eu vou atrás dele. Caralho Pode ir lá, pode ir lá com o teu corpo do lado, deixa com a gente aqui Vou ver se você consegue respirar Tem mais um, tem mais um, calma aí É da sua vetroa também? Vai lá, vai lá Deu pra revistar ali? Ele tá sem arma aqui, já pegaram? Calma aí Vai lá, vai lá O que é que eu vejo aí? Não tô conseguindo ver não, comandante Pera, pra infamilha, eu tô bravo, tá encaminhando dois para o seu baileiro do hospital aí, correto? Ué Correto, seu doutor bravo, confirma pra mim, você pegou o armamento do elemento aí? Negativo aí, comandante, pra verdade... Ele tá sem armamento também, então Acho que a arma não aparece na mochila, entendeu? Como ela tava equipada Ou... Calma aí Tira a viatura daí, tira a viatura daí que o trem vai passar, tira aí Tem o carro dele aqui Tem o carro dele aqui NICOLAS TESLA NICOLAS TESLA Dois, um, 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 um Chama a perícia Você ligar o celular, porra, assim Cuidado aí, vô comando É, não, é no trilho que ele passa, não, tá aí Ah, tá vindo pela... Pra outra, pela outra pista Vai chamar aí, Ufa? Cuidado com o trem, cuidado com o trem É o animal, é o animal É o animal Pra que ele calcula exatamente a hora que o trem vai passar pra ele passar Porque ele dá uma giradinha aqui, assim, ó Ele vai Toma do trem Opa, pessoal Boa tarde, tranquilo Tudo bem, o que houve, coronel? Então, a gente tava no acompanhamento desse elemento aí A gente foi testar a abordagem O elemento tentou se evadir Durante o acompanhamento ele veio pra esse local aqui O carro dele, avariado, bateu nessa mureta que tem ali do outro lado E parou de funcionar Ele desembarcou do veículo com a pistola na mão Baleou um policial E foi neutralizado pelas equipes Certo, eu vou pedir só pra vocês afastarem, pessoal Perfeito A gente não conseguiu recolher a pistola dele também, tá? Se você conseguir aí O veículo dele é esse aqui, ó É, esse é o veículo dele Pô, maneira barba do cara Quando aposentar o cara tem uma barba dessa oi tem uma barba dessa sua barba toda falhada a maluca tu nunca me viu de barba curbio mas deixa eu saber se há algum médico de serviço oi Posso falar com o senhor um pouquinho? Sim Pode dar a licença Então, coronel, como é que a gente vai proceder aqui? A polícia civil vai ficar com as apreensões, vocês levam pro batalhão, como é que vamos fazer? É, a gente vai passar as apreensões pra vocês, só que eu não consegui pegar a pistola dele Você conseguiu pegar? Certo, ele tá sem pistola já Consegui pegar tanto a pistola quanto o dinheiro marcado Perfeito, perfeito Pode ficar com o senhor A gente quiser acompanhar lá pra fazer o boletim de ocorrência Vambora, pô, vamo pra lá então Beleza O carro pode deixar aí, vamos solicitar o mecânico depois pra fazer a retirada Já é Vou retomar pra civil baixo Cadê o Ramos? Cadê o Pedro Ramos? Bora lá na delegacia Opa Conseguiram recuperar o meu momento? Pegaram, pegaram Caution com o trem, mano É, o maluco distribuiu um tapinha só Opa, pô Foi Pô, aqui o IA2 tá violento hein, porra Eu deu um disparo e eu tava olhando pro céu já Esse IA2 não é o do coisa não, né? Não, não é não Só o vassourão aí Só o vassourão aí, pra gente ficar mais à vontade Poder falar um pouquinho mais alto aí, tá difícil de ouvir Tá, tá ruim de me ouvir, peraí, vamos ver Aí, agora melhorou um pouquinho Melhorou, melhorou Certo Olha o barco aí, o barco Opa Opa Aí Mandou, mandou, mandou o ventilador, você viu pra mim? Ah Ah O que que aconteceu aí? Então, a gente tava ali durante o patrulhamento na região da praça Em sentido oposto que tem lá, lá do Vanilla Nisso a gente viu um veículo preto, o BMW Em alta velocidade na contramão Passando do nosso lado, a gente tava parado no sinal A gente achou ele suspeito e foi na direção dele Dando a ordem de parada, ele parou Após pedir pra ele desembarcar do veículo Já chegou outra vetora de apoio Ele começou a se evadir Nisso que ele se evadiu, ele colidiu o veículo diversas vezes Tendo a última colisão ali perto da linha de trem Onde foi o local do ocorrido de tentar abater os nossos policiais E foi neutralizado Certo, ele tentou Abater a colisão ainda Isso, abaliou um policial inclusive que tá no hospital Certo, deixa eu anotar isso aqui Certo, além do armamento Tinha mais alguma coisa com ele, coronel? Não Nada ilícito? Não, a gente não conseguiu pegar nada que tava com ele ali Por isso que eu te informei na hora Certo Certo A princípio, a procedência do veículo é Por algum jeito é carioca, né Aham Placamento clonado Não tem muito o que fazer Passar pra seguradora e... A princípio é isso É, pode ser alugado também É, mas acontece, mas sem placamento assim é meio complicado, né Deixa eu só terminar aqui É... Certo, coronel É isso aí A minha parte aí o senhor tá liberado Pode retomar o batulhamento aí Muito obrigado por ter chamado Viu, quando precisar pode Uma gente que a gente vai a milhão aí Perfeito Eu que agradeço, irmão Valeu, hein Valeu Bom trabalho Valeu 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 Valeu, valeu, rapaziada Valeu 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 Bora, bora Agora não, vou ter que ficar meu barco Já é Valeu